Música Bem vindos a mais Jopado Pressespecial E no programa de hoje eu quero iniciar uma série rápida Prometo que é rápida É mais inspirada nessas listas que todo mundo faz De início e fim de ano Eu já fiz no meu canal, eu sempre faço Normalmente em janeiro ou dezembro Quando todo mundo está fazendo São os melhores e os piores filmes, séries, quadrinhos Que eu assisti ou que eu li no ano que passou Eu sempre deixo claro que assim Essas listas como a de qualquer outra pessoa Elas vêm a partir de gostos pessoais Eu não estou fazendo uma seleção de filmes, por exemplo Onde a crítica apontou como sendo os melhores filmes do ano Ou fazendo aquele apanhado geral de Rotten Tomatoes, IMDb Qualquer coisa que seja Para ver o que o público achou ser os melhores Ou os piores filmes do ano Basicamente essas listas E eu acredito que funciona para muita gente Assim Vai mais da percepção de expectativa e frustração Então eu quero mostrar aqui Algumas das minhas melhores experiências Das coisas que eu mais gostei Por um motivo ou por outro Às vezes não é nem uma mega produção E falha Principalmente nos efeitos especiais Mas ainda assim são produções interessantes Que eu acho que vale a pena Vale a pena falar sobre elas Então é isso As listas que eu vou fazer a partir de agora São uns três No máximo quatro vídeos Para essa semana que vem Vão ser Simplesmente Percepções que eu tive durante o ano E coisas que eu quero até fazer uma indicação Uma indicação breve Para não tomar tanto tempo Que isso eu sempre tomo Mas então Eu vou começar as listas Falando sobre as séries Os seriados que eu assisti Ao longo do ano Os melhores Os piores eu acabei abandonando Com o passar do tempo Acho que o único que eu vi inteiro Que eu realmente Achei bem Bem problemático Foi o Perdiz no Espaço Uma regravação do clássico Dos anos 60 Que também nunca foi Lá aquelas coisas Mas ele Marcou uma geração E foi retomado agora Pela Netflix É um seriado Que poderia ser interessante Mas assim como Várias produções Originais do Netflix Ele se perde Num número de episódios Apresenta uma proposta legal Alguns atores interessantes Mas Existe um vilão Ou Uma vilã no caso Se ela não existisse Faria muito melhor Para a série No fim Ela foi vilã Não dos personagens da série Embora tenha sido Mas ela foi vilã Principalmente Do desenvolvimento Da história Então eu tiraria Essa personagem Fácil fácil Para transformar Esse Perdiz no Espaço Em uma coisa Bem mais palatável Bem mais Bem mais interessante É Enfim É a única série Que eu realmente Fiquei Bem com o pé atrás Embora Eu vá continuar Para uma segunda temporada As outras séries Que eu quero falar São séries Que eu realmente gostei Duas delas Dentro do nicho Dos super-heróis Raio Negro E The Cheek As séries De super-heróis Elas vêm crescendo Com o tempo De forma Completamente descontrolada Eu assisto A maioria delas E eu gosto Até Eu gosto Das séries Da CW Eu gosto Das séries Da Netflix Elas tem Altos e baixos Elas tem Pontos positivos E pontos negativos Que Em determinado momento Eu já devo ter falado Ao longo dos vídeos Ou em alguns comentários Eu gostei também De Runaways Gifford Mantua Daga Titãs Eu ainda não assisti Eu ainda Vou assistir Eu vi pessoas Falando muito bem E pessoas Destruindo Antes dela Ter sido lançada Principalmente Por causa Da caracterização E é Mesmo Agentes da S.H.I.E.L.D. Que é uma série Que Da Marvel Da ABC Que cresceu bastante Desde a primeira temporada Em questão De De trama Eu acho Que Esses Os diretores E os Os roteiristas Eles tiveram Cada vez mais liberdade Pra Pra trabalhar Com as histórias De Agentes da S.H.I.E.L.D. Sem a mão pesada Dos produtores E sem mexer No grande pote de ouro Que são Os personagens Do cinema Mas enfim Eu quero falar sobre Raio Negro E The Tick Raio Negro Os dois São do streaming Uma Tá sendo lançada Pelo Netflix E outra Pela Amazon Prime Aqui no Brasil O Raio Negro É da CW Se não me engano Nos Estados Unidos Tanto que aqui É lançado Episódio Episódio E eu tô esperando Acumular Todos os 13 Dessa segunda temporada Pra assistir De uma vez só Mas esses dois Exploram O vigilantismo Os super heróis De uma forma Completamente oposta Em Raio Negro Já fiz até um vídeo No começo do ano passado Eu gostei bastante E a grande temática Dela É o racismo Infelizmente Parece que a violência Que decorre Desses preconceitos Tá cada vez maior Novamente Tá numa crescente Bem preocupante Tanto no Brasil Quanto nos Estados Unidos O começo do ano passado Foi bem Bem emblemático Pra isso E a O lançamento Dessa série Dessa E do filme Do Pantera Negro Também são emblemáticos Nesse Nesse ponto Mas sugiro assistir o vídeo Que Eu falo Mais Profundamente Sobre essa série Gostei bastante Outra série que eu gostei bastante Foi The Tick Ele é um personagem Créado em 87 Já teve duas adaptações Teve uma série Interessante Mas bem tosca No No finalzinho Dos anos 90 Ou foi início Dos anos 2000 Alguma coisa assim Eu lembro de ter assistido De um amigo meu Que gravou em VHS E Bem E a outra Adaptação A mais conhecida Pelo menos aqui Para os brasileiros É a versão animada Daquele gigantão Azul Super poderoso Mas completamente burro Que tem em seu Um super ajudante Que é um cara Vestido com uma roupa De traça Que simplesmente Se chama Arthur A relação Desses dois personagens É trabalhada Nessa nova série Da Amazon Prime Que teve um piloto Sendo lançado Em 2016 Aí em 2017 Teve metade Da primeira temporada De seis episódios Em 2018 Em 2017 A primeira parte Em 2018 A segunda parte Dessa primeira temporada Ainda Então a primeira temporada Tem doze episódios Que foram Sendo feitos E lançados Entre 2016 E 2018 Eu assisti tudo agora Nessa Nesses meses Que eu estava viajando Que eu estava no meu computador E eu sei que vai ter A segunda temporada Já para esse ano 2019 Então ela Engrenou Demorou Mas engrenou E é uma série Muito engraçada O Arthur É o personagem principal Ele é Ele é um contador Ele trabalha Num escritório Completamente O loser Neurótico Me lembrou Em alguns momentos O Woody Allen Nos seus Diversos filmes E ele está sempre Investigando O desaparecimento De um Super vilão Que matou Os heróis Da cidade Que ele vive E o pai dele Que morreu também E só para um detalhe A cidade que ele vive Chama A cidade Mas enfim Ele acaba Durante a investigação Se envolvendo Com alguns criminosos E conseguindo Uma roupa Hiper tecnológica Que é a roupa de traça Isso vai dar o início Da história O The Tiki O Tiki Ele aparece Nesse momento Quase como uma imaginação Do Arthur Mas na verdade Não é uma imaginação dele E que vai falar Vai incentivar ele A entrar na vida super heroica Assistam É muito engraçado É muito engraçado Vocês vão se pegar rindo Em diversos momentos Minha segunda série Que eu quero falar Chama The Terror O meu inglês não é lá Aquelas coisas Vocês sabem disso Mas é o terror É uma minissérie Baseada em eventos reais Que vai acompanhar Uma expedição naval Ao Ártico De 1847 Ela acaba contando spoiler Então não busque saber O que foi essa expedição Na Wikipédia Assista o seriado Mas é uma série Como o título diz Uma série de terror Terror psicológico Ela flerta um pouco Com o sobrenatural Mas esse sobrenatural Embora ele abrace a trama Ele é Extremamente sutil Então você nunca fica sabendo Se existe ou não Esses eventos paranormais Acontecendo Você não sabe exatamente O que se passa Nesse navio Que está preso No meio do gelo Do gelo Ártico Mas o grande lance É ver a luta desesperada Pela sobrevivência Dessa tripulação Aos poucos Obviamente As relações As relações sociais Vão sendo degradadas E a morte Está espreita De qualquer lado É uma É uma história Que eu acho Que é bem interessante Ela Ela tem uma direção legal Ela tem uma fotografia Muito bonita E vale a pena Vale a pena ir atrás Mais uma série Sempre pulando De gêneros Completamente diferentes A gente tem Any With Any Eu já falei Sobre ela Na primeira No vídeo Do ano passado É uma série Que eu gosto bastante Teve a segunda temporada É uma série canadense Que passa aqui No Netflix Fala que é original Do Netflix Mas não é Uma daquelas Várias Mentiras Do Netflix Mas é uma série Que correu risco De cancelamento Por ser pouco assistida Mas ela tem Uma produção Muito boa Uma direção Fotografia E atuação Muito interessante Todo Todo o ambiente Criado por Any With Any Que é sobre Uma órfã Que vive em 1900 No inicio do século XX 1908 Foi adotada por um casal De irmãos Que trabalham Numa fazenda E descobrem Que adotaram Errada Eles queriam Um menino Para trabalhar Ajudar Nos afazeres Domésticos Ou dos afazeres Da fazenda Em si Mas no fim Adotaram Uma garota Super Que não para De falar Super intrometida Mas que na verdade Ela É uma personagem Que simplesmente Está falando Sobre direitos humanos Sobre igualdade Entre gêneros E não entende O porquê Dessas diferenças Luta Para que isso Para que todos Sejam tratados De forma igual Mas a sociedade Mas se esbarra Na verdade Com a sociedade E a segunda temporada Inclusive Ela tem contato Com um grupo De sufragistas Que é um grupo De mulheres Que luta Pelos direitos De voto Mas Algumas Alguns desses grupos Parece que não são Tão feministas Assim Eles lutam Por alguns direitos Mas não Por todos Em questão De igualdade A gente tem Temas como Homossexualidade A luta por direitos Contra preconceitos Sociais Contra o machismo É uma série Muito legal Que você se apaixona Pelos personagens Que conquista o espectador Definitivamente N1 e Fanny Vale a pena assistir Ela quase foi cancelada Na segunda temporada Mas Conseguiu uma sobrevida Para a terceira Então Precisa que muita gente Assista E uma última Um último seriado É um seriado Também Igual o The Tick Que eu deixei Fui deixando Para assistir depois A temática Tinha me chamado A atenção Mas no fim Ela sempre ficava Na pilha De assistidos De assistíveis E não assistidos É Into the Badlands Já teve três temporadas Vai ter uma quarta A primeira é de 2015 A segunda e terceira De 2017 2018 A quarta Já está sendo produzida Agora para esse ano E é basicamente Uma série Que se passa No mundo pós-apocalíptico Que a sociedade Se reorganizou Após Após esse apocalipse Ela se reorganizou Em sistemas feudais Onde cada senhor feudal Tem sua fazenda Tem sua produção E ele se mantém Graças a enormes exércitos Que são Compostos por lutadores marciais Bem Como eu avancei bastante Na série V essas três temporadas Numa pancada só Eu tenho medo De revelar alguma coisa Sobre a trama Que possa Que possa ser Uma surpresa interessante Que me surpreendeu Na época Mas que agora Eu já não sei O que é a primeira Segunda ou terceira temporada Então eu vou focar Apenas nesses quesitos técnicos Que basicamente A gente tem Uma fotografia Super apurada Tanto em cenários Internos Cenários criados Como em ambientes externos São de tirar o fôlego É muito legal mesmo As cenas Abertas Nessas Fazendas Florestas Montanhas Que a série Acaba Acaba se passando Mas além disso A gente tem Uma atuação Super convincente E o que Realmente destaca Além da história Que eu gostei bastante É a coreografia Das lutas Ela caminha Numa linha Tênue Entre Lutas Extremamente Realistas E aquela Fantasia Que a gente vê Nos filmes chineses De luta Que são Espetaculares Em ambos os casos Vale a pena assistir Quem reclamava Das lutas Do Punho de Ferro Acho que Into the Badlands Responde muito bem A quem queria ver Boas lutas Na televisão E são essas As séries Que eu queria falar Nos próximos vídeos Vou falar sobre filmes E sobre quadrinhos E de quadrinhos Na verdade Acho que vai ficar Para a semana que vem Que eu tenho que preparar Um pouco melhor Mas Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui Quais foram As suas séries Preferidas Do ano de 2018 E se vocês viram Alguma dessas daqui Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Conversamos nos comentários Até mais E bom seriato